Com a palavra a senadora Marta Suplicy. Eu gostaria de dizer alguns comentários em relação à ministra agora em votação no nosso plenário. Ela foi a sabatina na Comissão de Justiça e eu tive a honra também de estar lá e poder ouvir toda a arguição. Foi uma arguição de mais de seis horas, onde todos os temas foram abarcados. A ministra tem algumas qualidades que são extremamente importantes, que eu até como cidadã brasileira gostei e gostaria de ver presente em todas as cortes desse país. Primeiro, bom senso, serenidade, competência, humildade. E quanto às críticas levantadas pelo senador Pedro Taques, ela pode não ter respondido algumas questões. Mas eu perguntaria se algum jurista, algum ministro de outro tribunal, ou até os próprios ministros do Supremo Tribunal Federal, teriam respondido a todas as questões que ali foram colocadas. Até algumas questões que realmente mostraram o saber do nobre senador. Mas isso não implica a ignorância da concorrente. Isso não implica. Ela se mostrou extremamente preparada, tem uma folha, um currículo altamente louvável. E eu diria que nós não temos também senador nessa casa que possa responder a contento sobre o seu campo de especialidade ou na área que ele sabe mais, porque é impossível. Agora, o que tem que saber é a competência e a integridade para poder, quando não tiver todo o conhecimento sobre a questão, ter humildade de procurar esse conhecimento e aí ter a capacidade de colocar o julgamento com tranquilidade e o bom senso que a ministra demonstrou nesse interrogatório. Eu fico muito honrada hoje de poder votar na ministra Rosa Weber e acredito que será uma ministra que dará a nós todas, mulheres, muita alegria pela sua eleição hoje. Muito obrigada.